Chama Chama que cestou Chama, 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 chama É só me chamar A galera tá no clima Todo mundo tá legal Tá cheio de novinha Sarrando, querendo o brau A cerveja tá gelada Estourado é o cantor Essa galera é foda A galera do interior Chama, 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 chama Chama que cestou Chama, 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 chama É só me chamar que eu vou Chama, chama Chama que cestou Chama, 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 chama É só me chamar que eu vou Alemanha, um forró Pra tocar no paredão Chama, 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 chama Chama que cestou Chama, 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 chama É só me chamar que eu vou Chama, chama, só me chama Chama que cestou Chama, chama, chama Tu me chama É só me chamar A galera tá no clima Todo mundo tá legal E tá cheio de novinha Sarrando, querendo o brau A cerveja tá gelada Estourada é o cantor Essa galera é foda, galera, foi Chama, chama, chama Chama que cês vou Chama, chama, todo chama Só me chama que eu vou Chama, chama, chama Chama que cês vou Chama, chama, tu me chama E só me chama que eu vou Chama, chama, chama Chama que cês vou Chama, 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 chama É só me chamar que eu vou Chama, 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 chama Chama, chama que cê estou Chama, 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 chama É só me chamar que eu vou Alô, Raial da Júlia! Alô, Porto Seguro! Tô chegando! Alemão, o rei do forró de cachaça Quando tiver um feriado prolongado, eu vou pra raial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Quando tiver um feriado prolongado, eu vou pra raial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Com meus amigos vou ficar lá na praia do barraço Vai ser massa gatinha quando te encontrar A noite eu quero ver você lá no mucugeiro E no final da festa só vai dar eu e você Quando tiver um feriado prolongado, eu vou pra raial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Quando tiver um feriado prolongado, eu vou pra raial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Quando tiver um feriado prolongado, eu vou pra raial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Quando tiver um feriado prolongado, eu vou pra raial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Com meus amigos vou ficar lá na praia do barraço Vai ser massa gatinha quando te encontrar A noite eu quero ver você lá no mucugeiro E no final da festa só vai dar eu e você Quando tiver um feriado prolongado, eu vou pra raial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Quando tiver um feriado prolongado, eu vou pra raial Bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça, bebê cachaça Vou beber cachaça e muito mais, meu irmão Vem, vem, aqui cê alemão do forró Fazendo diferente Chama, chama, valeu! Nossa, Luana, você tá demais Se liga, meu parceiro, Leo Lamaçaia Vamos embora, alemão do forró Vem! Vai, vai, vai! Ela balança a raba, ela mexe o bumbum Bum, 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 bum Ela balançada a raba, ela quebra o bumbum Bum, 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 bum Ela balança a raba, ela mexe o bumbum Bum, 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 bum Ela balança a raba, ela mexe o bumbum Bum, 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 bum Ô Luana, sua carinha de sapada não engana Ô Luana, ô Luana, vamos fazer uma loucura na minha cama Ela balança a rabela, mexe o bumbum 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 Ô Luana, ô Luana, sua carinha de sapada não engana Ô Luana, ô Luana, vamos fazer uma loucura em nossa cama Vai! O café verde da lamba deixei com o bebê Isso é lamba, sai a coração e ela é mão do bumbum Essa parceria deu certo, beleza! Ela balança a rabela, quebra o bumbum Ela balança a rabela, quebra o bumbum Ela balança a rabela, mexe o bumbum Ela balança a rabela, quebra o bumbum Ô Luana, ô Luana, essa carinha de sapada não engana Ô Luana, ô Luana, vamos fazer essa loucura em nossa cama Ela balança a rabela, mexe o bumbum Ela balança a rabela, mexe o bumbum E ela balança a rabela, mexe o bumbum Ô Luana, ô Luana, essa carinha de sapada não engana Ô Luana, ô Luana, vamos fazer uma loucura em nossa cama Ô Luana, ô Luana, sua carinha de sapada não engana Ô Luana, ô Luana, vamos fazer uma loucura na minha cama Oi, oi, valeu alemão do forró, sucesso meu irmão O meu leu, o cafajeste da lambada chegou o bebê Lama saia, coração E alemão do forró, explodiu, valeu Alô, meninas Repertório novo do alemão Eu quero ver todas as novinhas mexendo a rabela até o chão Chama! Oi, alemão do forró, pra tocar no paredão Sapadinha, sapadinha, vem pra cima que o pai domina Sapadinha, sapadinha, toma o tequila e tá louquinha Joga na cara, essa raba, muito louca, embrasada Vem pro capajeste da lambada, bebê Grave que bate, pumba que treme, quero ver Joga na cara, essa raba, muito louca, embrasada Vem pro rei do forró, capixaba, bebê Grave que bate, pumba que treme, quero ver Olha só o movimento dessa raba, que braba Olha só o movimento dessa raba, que embrasa Olha só o movimento dessa raba, que braba Olha só o movimento dessa raba, que embrasa Sapadinha, sapadinha, vem pra cima que o pai domina Sapadinha, sapadinha, toma o tequila e tá louquinha Sapadinha, sapadinha, vem pra cima que o pai domina Sapadinha, sapadinha, toma o tequila Joga na cara, essa raba, muito louca, embrasada Vem pro capajeste da lambada, bebê Grave que bate, pumba que treme, quero ver Joga na cara, essa raba, muito louca, embrasada Vem pro rei do forró, capixaba, bebê Grave que bate, pumba que treme, quero ver Olha só o movimento dessa raba, que braba Olha só o movimento dessa raba, que embrasa Olha só o movimento dessa raba, que braba Olha só o movimento dessa raba, que embrasa Sapadinha, sapadinha, vem pra cima que o pai domina Sapadinha, sapadinha, toma o tequila e tá louquinha Sapadinha, sapadinha, vem pra cima que o pai domina Sapadinha, sapadinha, toma o tequila e tá louquinha Próxima, pra cima que o pai tomou E aí, filha, venha ser minha princesa da Disney Chama! Pode me chamar de otário, pode fazer o que quiser Mas ainda acredito no amor dessa mulher Ela é uma ordinária, criada na paixaria Mas eu amo essa desgrama, vale ouro essa bandida Hoje vou falar pra ela, pra acabar com essa novela Larga logo dessa faca e vencer minha cinderela Vem vai vai por risca a faca, sei quem loupe para o seu príncipe Vou te dar um beijo, princesa da Disney Vem vai vai por risca a faca, sei quem loupe para o seu príncipe Vem me pergunto de fadas, minha princesa da Disney Alemão do forró, e a boca no forró Pode me chamar de otário, pode fazer o que quiser Mas ainda acredito no amor dessa mulher Ela é uma ordinária, criada na paixaria Mas eu amo essa desgrama, vale ouro essa bandida Hoje vou falar pra ela, pra acabar com essa novela Larga logo essa faca e vencer minha cinderela Dá vai vai por risca a faca, sei quem loupe para o seu príncipe Vou te dar um beijo, princesa da Disney Dá vai vai por risca a faca, sei quem loupe para o seu príncipe Vem me pergunto de fadas, minha princesa da Disney Dá vai vai por risca a faca, sei quem loupe para o seu príncipe Vou te dar um beijo, princesa da Disney Dá vai vai por risca a faca, sei quem loupe para o seu príncipe Vem me pergunto de fadas, minha princesa da Disney Vem me pergunto de fadas, minha princesa da Disney Vem me pergunto de fadas, minha princesa da Disney Vem me pergunto de fadas, minha princesa da Disney Vem me pergunto de fadas, minha princesa da Disney Vem me pergunto de fadas, minha princesa da Disney Vem me pergunto de fadas, minha princesa da Disney Vem me pergunto de fadas, minha princesa da Disney Vem me pergunto de fadas, minha princesa da Disney Vem me pergunto de fadas, minha princesa da Disney